Olá galera, como vai com vocês? Tudo bem? O BIC está ótimo, graças a Deus, mais um dia maravilhoso. Estou aqui nesse sacramento mostrando para vocês mais um dia de trabalho. Estamos aqui, mostrando essa parede aqui. Vou colocar um gírio aí, acrescentar esse cerâmico aqui. Agora já estou fazendo os acabamentos, finalizando. Tem que falar com os demais, Patrick, do canal do YouTube. E o monociclista do estado de Rondônia, monociclista do estado de Rondônia. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço para todos vocês, um ótimo dia maravilhoso. Você pode assistir esse vídeo de dia, de noite, ou de tarde, ou de madrugada. São os nossos, nós um dia, a presença do nosso dia. Muito bem, valor. Estou trabalhando bastante. Estou aqui agradecendo cada dia mais pelo Tia Maravilhoso, por mostrando a presença de Deus. Todos os meus amigos, internautas, do Facebook, do canal do YouTube. Gente, curte, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Se inscreva. O que quer falar o seu trabalho? Patrick, somos nós. Mais um dia de trabalho. Ei, tchê, tchê, ó. Vamos ver, não é, garota? Muito bom. Isso aí, ok? Se inscreve lá, ok? O joinha, o like. Se demais, Patrick. O canal do YouTube. Em breve vai ser de novidade. Beleza? Tchau, tchau.